Música Estamos de volta com o Ligue Band pra você, camiseta disputadíssima que o Fulvio mandou pra gente, tá aqui ó, autografada, bonita pra você. Tem a bola de basquete feminino que a Sport Center mandou pra você também de presente. Antônio Carmo tem mais presente aí na sua hora. Ah, tem quatro convites aqui pra Munhoz e Mariano, Munhoz que não é o antigo ponta-direita do Palmeiras, que hoje tem restaurante lá na Colômbia, e o Mariano logicamente que não é o Pedrão, tá certo? Não, não. Essa dupla aqui ó, Munhoz e Mariano, eu vou lá pra ver, hein? Show de bola, show dia 23 na Estância Nativa, Sertanejo de Caçapava. Tudo isso pra você que mandaram a frase mais bacana pra gente sobre o Fulvio, né Carmo? É verdade, faz uma frase legal aí, porque o Fulvio tem que ir pra seleção brasileira, porque o Fulvio é um dos ídolos e tal. Porque o Fulvio nunca pode sair de São José. É verdade, faz uma frase legal aí do Fulvio e o nosso júri vai julgar o final da semana aí, até quinta-feira, né? O melhor, a melhor frase, na sexta-feira ganha os presentes. Muito bem, vale rima, vale música, fica à vontade. 9, 7, 11, 13, 13, opção 5, depois opção 1, tá bom, gente? Pra você participar. Agora, voltando a falar de futsal, pela Liga Nacional, o São José ficou no empate ontem em 3x3 com o Muarama do Paraná em casa. Antônio Carmo, José, e se deixaram aí a vitória escapar nos últimos segundos? Faltavam 6 míseros segundos. O futsal tem esse detalhe igual o basquete também, né? Tá com as imagens de ontem aí, as imagens feitas pelo Thiago Friggi, lá do São José Futsal. O São José fez 1x0, tomou a virada 2x1, virou o jogo pra 3x2, caminhava pra conseguir sua segunda vitória na competição, mas aí no finalzinho do jogo, restando esses benditos 6 segundos aí, aconteceu o gol de empate do time do Paraná, né? Então aí o São José fica agora com 5 pontos, fez 3 jogos seguidos em casa na abertura da Liga. O ano passado ele fez 4 jogos seguidos fora de casa. Esse ano a tabela foi invertida e por isso o São José começou atuando em casa. 3 jogos seguidos em casa, ganhou do Suzano 3x0, empatou com o Marechão Rondon 0x0 e ontem empatou aí esse jogo em 3x3. Os gols foram do Fábio, do Fred Madeira e do Villan, se não me engano o terceiro gol. Acho que sim. Os gols do São José que infelizmente deixou escapar 2 pontinhos. Volta a jogar agora? Sábado em Joinville. Quanto time do Keké aqui? Do Thiago, né? Que tá lá em Joinville. Será um grande jogo e um grande teste pro São José pra ver como é que vai exportar esse novo time do futsal jogando fora de casa. Muito bem. Rapidinho, queria mandar um beijo aqui pra Fabiola. Hoje é aniversário dela, ela trabalha lá na PB Kids do Center Valley. E também aqui, ó, recebi esse bilhetinho ontem lá, ó. Que bacana no jogo de basquete, o professor Juliano e o William da Escolinha de Futebol da ADCGM. Um beijo pra vocês, muito obrigada por assistirem o nosso programa, viu? Carmin, vamos ficar por aqui, né? Vamos embora. Beleza, gente. Amanhã a gente volta ao meio de e-mail. Não esquece do nosso Twitter, do nosso Facebook, do nosso e-mail, do LigueBand. Não esquece da gente. Fique à vontade, é. Lembra da gente sempre, né? Então, é. Tchau.